Hoje pela manhã, 24 presas foram transferidas para o presídio feminino de Piracuara. Entre elas, Juliana Barsky, que na semana passada foi condenada a 14 anos de cadeia pela morte da professora Enedina Monteiro. Ainda ficaram 36 mulheres no presídio Ildebrando de Souza. Um total de 491 presos, bem acima do limite de 350 determinado pelos órgãos de segurança pública. Há três meses, esse mini presídio foi interditado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Nesse período, 402 presos condenados já foram transferidos e 200 ainda esperam a transferência. O mini presídio foi construído para 177 presos, uma capacidade que está três vezes acima do limite há muito tempo. Entram e saem presos a todo momento. Foi estabelecido um limite de 350 presos, onde nós deveríamos fazer um encaminhamento dos presos, condenados gradativamente para o sistema. Mas para isso nós necessitamos da abertura de vagas. Então está tendo todo esse contato bastante interessado em resolver toda essa questão da superlotação, que não é um problema só aqui de Ponta Grossa, mas aqui nós estamos vivendo esse problema de uma forma mais intensa, tendo em vista essa interdição da justiça. Mas estamos fazendo a remoção, está tendo toda uma boa vontade na recepção, só que Ponta Grossa é uma outra vara de execuções penais. Então muitas vezes isso dificulta o trabalho, porque os presos deveriam ser inseridos na penitenciária aqui de Ponta Grossa. Mas pela carência de vagas estão sendo recambiados para outros lugares como para a capital.